Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal Marshall rapaziada Pídeo de hoje, FIFA 2019 com o Manchester City Galera, peço desculpa se eu estou falando um pouco baixo aí cara, porque agora são 6h20 da manhã mano 6h20 da manhã, ontem eu estava gravando aqui o FIFA pra ter episódio de hoje pra vocês E o FIFA fechou do nada, perdi uma hora e pouco de gravação aí, já era tarde Como vocês bem sabem, cheguei do trampo, fui gravar e... tá hora né Então acordei aí, hoje era 5h50 pra gravar pra vocês aí, espero que dê pra ouvir Não posso falar me falta o que é apartamento, sem contar que a minha neném tá dormindo no quarto ao lado Posso acordá-la, então peço desculpa aí pra vocês, peço a compreensão de todos vocês aí, beleza? Cara de sono também vai nesse mesmo esquema aí Então bora lá, deixar aquele like monstro, compartilhar aí com os amigos Se inscrever, se ainda não é inscrito Vamos tacar, entra aí Então vamos começar o vídeo de hoje aqui rapaziada Aqui na lista de transferência eu vou mostrar pra vocês quem que eu adicionei aqui Quem que vocês mais pediram aí, ó Temos aqui o Brahim, o Isco, Coutinho, o Rodri, o Saúl, o Dybala, Paquetá, Piatek, o Droziola, Pogba, Malcom, Carvajal, Cancelo e Militão Ah, e tem o Rasen Aor também que eu acabei de colocar, mano O Militão vocês pediram bastante também, cara, mas não sei se seria legal a gente contratar o Militão Sendo que ele acabou de assinar com o Real, né, mano? Mas enfim, eu quero aí nos comentários pra saber Militão sim ou não, rapaziada? Deixa aí nos comentários, não sei se seria legal, né, mano? Ele acabou de assinar com o Real Enfim, temos aqui, ó, o Droziola, o Piatek Temos alguns jogadores aqui que não temos o Relatório do Olheiro Então eu vou avançar um pouquinho no tempo pra gente ver esses relatórios aqui E ver, decidir legal aí o que a gente vai poder fazer, beleza? Na minha lista de transferências eu coloquei também aqui, ó O Fernandinho, o Davi Silva, o Bravo e o Quadrado O Quadrado, rapaziada, há 31 anos a gente já tem o Sterling E temos também mais um outro ponto direito Que agora eu não vou lembrar o nome também Que é um over maravilhoso, que é um puta de um jogador Mas fizer um branco agora, quem que é? Então temos dois jogadores ali já na ponta, cara Que acho que vai ser um pouco mais difícil pro Quadrado disputar a posição ali De repente a gente pode levantar uma grana nele O Bravo, obviamente, 36 anos, tá pra aposentar já aí O Davi Silva e o Fernandinho também Estão mais velhos, com 33, 34 anos O Davi Silva ainda vale uma grana boa Mas o Fernandinho ainda vai perdendo cada vez mais valor Então eu vou liberá-lo também, beleza? Deixa aí nos comentários também se tem mais algum outro jogador Que você acha que eu deva vender, tá bom? Bora lá pra aquele treininho da semana então, rapaziada C, 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 caramba Tudo C, cara, só um B que salvou ali Então estamos recebendo aqui o convite da pré-temporada Obviamente que não por causa da grana, né? Grana a gente não precisa O City tem bastante dinheiro Mas eu vou aceitar sim pra me aprender a jogar com o City E... Obviamente me adaptar aí aos jogadores, né, rapaziada? Eu vou pegar o último aqui Não pelo prêmio, obviamente, também Mas porque tem ali, ó Paris Saint-Germain, cara Seria legal a gente fazer um jogo contra meu ex-clube, mano Ia ser bem da hora, velho Olha aí, rapaziada Começamos recebendo uma oferta aqui pelo Gundogan 28 anos, volante, meio campo Valor de 31 E o Bayer está interessado oferecendo 25,700, cara Eu não vou responder Espero que essa proposta se mantenha Até o próximo vídeo Vou deixar que vocês decidam aí A gente vende o Gundogan ou não Agora sim, temos aqui uma oferta pelo Bravo, rapaziada 1.700.000, cara, não vale nada, né, mano? 1.700.000 a 2.250.000 Os caras estão oferecendo 1.700, né? Então eu vou... Vou delegar aqui, mano Quanto que é o máximo que a gente pode conseguir? 2.250.000, beleza Então eu vou delegar pra 2.250.000 no máximo, né? Vamos tentar aqui Vou fazer aqui, ó 1.700 Então eu vou colocar 1.850 Vou começar aqui E terminar, não vender por menos de 2.100 Beleza? Então vamos aí Vou delegar a proposta aí, maravilha Então bora pro nosso jogo de estreia, rapaziada A gente vai estrear com o Bayer E temos já problemas pra corrigir Vamos dar uma olhada o que que tá acontecendo aqui, mano Ah, seleção, convocação Agüero tá fora Ederson também tá fora Gabriel Jesus Danilo Magavilha Vamos começar a desfalcar o daço Desfalcar o daço Deixa eu ver aqui, ó Legal que a gente tem 2 jogadores pra fazer o rodízio no ataque E os 2 estão convocados pra seleção E a gente não tem ninguém pra colocar no lugar deles Então eu vou colocar o Mares ali Deixa eu tirar o Danilo daqui Tirar o Agüero também Não adianta eu ficar escolhendo muitos jogadores aqui Porque só tem zagueiro e meio campo, cara Olha aí, mano A gente não tem um atacante pra colocar ali no lugar, velho De repente, talvez A gente pode pegar um outro atacante mais barato aí Só pra deixar aí Nos não relacionados Pra em casos como esse, de repente É difícil, né? Mas de repente a gente estar aí sem os 2 Sem os 2 atacantes disponíveis aí E a gente tem alguém pra colocar pra jogar, cara Porque, olha, eu vou te dizer, mano Vou te dizer, meu irmão Vou colocar, olha aí, mano Você é louco, velho Você é louco, meu irmão Deixa eu ver quem mais aqui Ah, o Ederson, né? Então, vou colocar o Bravo no lugar dele Marese de Bruni Os 2 Silva vai jogar Então, beleza, mano É assim que a gente vai Vamos salvar esse daqui Bora lá, bora lá, bora lá Vamos adiantar rápido Mas eu salvei Acabei de salvar Meu Deus E o que que tem de errado aqui? Cara, o Ederson Um banco, marcha Puta merda Marcha, acorda, cara Acho que tá dormindo ainda, rapaziada Tá dormindo, cara Tá dormindo Vamos lá Acho que foi, né? Deixa eu ver Agora foi, agora foi, agora foi Ui, moleque, bora lá, então Eu vou de uniforme número 2, mano E eles vão de número 1, beleza? Vamos lá O time é esse mesmo A formação também é essa Que é aquela que a gente vinha jogando lá Depois eu vou tentar a formação original deles Mas quando a gente tiver com o time titular, tá bom? Então, lendário, 5 minutos O tempo tá bom Bora pro jogo Hoje começa a Copa Elite da Ásia Manchester City Número 1 Ramiro Bravo Número 2 Manchester City E Bayern de Munique Número 24 E aí, Caio Abba, dá pra riscar um pouquinho? Chins da bola, vamos lá Em parte Número 45 Sergio Ramos Número 6 Javi Ramos Número 7 Joga demais, Thiagão Chegou como pedido especial do treinador E em pouco tempo já vai ser um dos principais jogadores do elenco Número 21 David Silva Número 19 Leloy Sane Número 17 Kevin De Bruyne Veja aí a instalação do Manchester City E o número 26 Riyad Mahrez Esse time é famoso pela pressão na saída de bola do adversário Quando ela é bem feita Essa pressão alta Acaba sempre forçando erros E gera oportunidades de gol, Thiago Mas também exige muito da parte física Então é isso daí, rapaziada Os dois times em campos Vamos cortar a parada aqui, velho Vamos lá pro jogo 0-0 Vai rolar a bola A bola é nossa Bernardo mandando a boa bola pro Sterling Olha o De Bruyne passando Bola pra ele Dominou o De Bruyne Bateu pro gol O Hoffman já fez uma excelente defesa No meu primeiro ataque aqui com o De Bruyne Cara, eu acho que vai dar bom, hein Eu acho que vai dar bom, hein, mano Olha aí, cara A jogada do De Bruyne Bateu bonito Bateu alto Firme Fez aça do goleiro Agora é escanteio Ele mesmo vai lá pra cobrança Vamos mandar essa bola na área Vamos mandar essa bola na área Buscando o David Silva Tira ali lá Assombrou o Sterling De Bruyne mandou de primeira Olha, mano Vazio, consigo Cabeçada O Colibali Olha a bola com o De Bruyne Rapaziada De Bruyne vem trazendo Tem aqui no meio Quem que é? O Marês Tá lá, mano Tá lá Tá lá Nosso terceiro ataque, hein, mano Maravilha Maravilha 1x0 pro City, rapaziada Jogada do De Bruyne ali Pela direita Passou pro meio ali Pro Marês Passou o Marês ali na cara do gol Olha aí, cara Olhou Olha aí Passou na cara do gol Não tinha como perder, não é mesmo? Não tinha como perder, não é mesmo? Olha aí, cara Bateu bonito Colocadinho Alto 1x0 O Davi Silva roubou bem a bola Mandou pro Marês Vai, 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 vai Isso Boa bola Boa bola Nossa, cara Não posso 6,36, mano Ah, moleque Que golaço, mano Que golaço Temos um tiro nessa parada aí, mano Mostra esse gol Olha aí, olha isso, cara Jogada do Marês também Foi maravilhosa Olha aí Anelito Nossa Monstro demais Monstro demais 2x0 2x0 Rapaziada Baidinho Chegando Nem quer que eu falasse Já foi o topo gol, cara Eu tenho que ir Nossa Que domínio horrível, Alper Que domínio horrível, mano Pelo amor Sul Colibali Ah, Juizão Juizão Pelo amor, né Por favor, né A minha frente do jogador Você me dá falta, cara E agora, rapaziada Essa bola na área Calaba Sané Ah, por que você não passou, Debrilho? Por que você parou, mano? Vambora Vamos pro Sanézinho Aqui na velocidade, então Marcação chegou Marês Olha o Sané passando Eu tentei a devolução Eu não consegui, cara E agora? Hum, nossa Olha essa bola no Robin, cara Vamos pegar Vamos pegar Atrasou Boa, boa, Laba Boa, Laba Final do primeiro tempo, rapaziada A gente vem conseguindo Um ótimo resultado aqui 2x0 pro City, cara 2x0 De Bruyne Vai Olha o De Bruyne passando, rapaziada A bola pra ele Trouxe aqui pela lateral Hum Jogada de linha de fundo Olha o cruzamento do De Bruyne Nossa, caramba, mano Pegou em cima da zaga, hein Pegou em cima da zaga De Bruyne Sané passou A bola pra ele Olha aí o cruzamento No meio Tira de lá de novo a zaga Vai sobrar aqui com o Walker Com o Walker Fez o lance individual Voltou De Bruyne Bernardo mais atrás A bola bateu na zaga Voltou com o Sterling Agora o Sané Ai, eu tentei dominar Mandando pra dentro ali, cara Desarmado, mano É a bola com o Robin Mais aberto Bola na área Cruzou com o Bali Sérgio Ramos Tira de lá Boa Olha o contra-ataque Olha o contra-ataque De Bruyne Que bolão Que bolão Que bolão Vamos, vamos Que dá Vamos, que dá Vamos, que dá Vai, Sterling Vai, Sterling Sterling na jogada individual, rapaziada Fez o corte Trouxe pra trás De Bruyne pra bater Sobrou com o Sané Hoffman Que defesaça do Hoffman, cara 91 minutos, rapaziada Vai acabar o jogo Vai terminar por aqui 2x0 pro City Na estreia do técnico Marcho Com o time um pouco desfalcado Faltando alguns jogadores Bom resultado, cara Bom resultado Apesar de a gente ter jogado Sem atacante de ofício Bom resultado Bom resultado Se liga aí Tivemos 10 finalizações Contra 5 Os caras acertaram Apenas 3 O Mahrez foi ali Ó, cara O Mahrez foi O jogador da partida ali, mano Bom pra caramba Olha aí, rapaziada Então o auxiliar técnico Conseguiu aqui Os 2x100 Eu vou aceitar a proposta O Bravo vai sair Agora a gente vai ter que Contratar um outro goleiro Reserva ali, beleza? Então eu vou aceitar E o Bravo vai embora Por 2 milhões e 100 Quer dizer Eu vou aceitar os termos, né? Agora se ele vai querer Embora é outra conversa, né, mano? Então é o seguinte, rapaziada Olha aí Vamos tentar o Jean-Louis de Donnarumma No lugar do Bravo Eu acho que é uma boa, né? Você acha que é uma boa? É uma ótima, né, cara? É uma ótima se livrar do Bravo aí E contratar um monstro desse aqui De 85 de over com 20 anos Você é louco, mano Você é louco Talvez tenhamos que oferecer Entre 52 e 71 milhões aí E eu vou propor a compra De repente acho que eu vou propor Até uma troca de jogadores aí Entre alguns daqueles que Queremos vender ali Vamos ver o que acontece aqui Então vamos lá Vamos tentar alguma coisa aqui Com o Donnarumma Vamos ver o que os caras Têm a nos oferecer aí De valores Vamos receber aqui Os representantes do Milan O representante do Milan, né? E vamos ver quanto Que ele quer pedir aí Vamos decidir Que tipo de negócio Queremos fazer Eu vou tentar, obviamente Então a troca de jogadores Se a gente economizar uma grana Vamos ver aqui Goleiro, obviamente A gente não tem mais ninguém O Bravo vai embora Rapaziada Eu vou oferecer o quadrado O quadrado é um cara Que tá na lista E eu não vou usá-lo Então eu vou oferecer o quadrado aqui Vamos ver o que a gente consegue Vamos ver se eles aceitam também Ouça Podemos considerar A troca pelo Donnarumma Mas queremos um lateral Um goleiro Ou meio campista Já que eles querem O meio campista Então eu vou tentar Envolver o Fernandinho Aqui, rapaziada Vamos ver aqui Se a gente consegue Envolvê-lo Apesar que ele vale Ele vale muito pouco, né, mano? Mas beleza Vamos tentar envolver O Fernandinho aqui Vamos ver o que a gente Consegue aqui Tá, eles pedem ainda 63 de volta No Donnarumma É... O valor atual Do Donnarumma é 43 Com mais 13 Que a gente tá ofertando Ali, cara Vai dar 56 e 500 Então eu vou fazer Uma contra-oferta aqui 56 seria o valor Dos dois É, bicho Mano, é caro, velho Mano, é caro Vou oferecer aqui 45 Vamos ver aqui O que que eles 45,990 Beleza? Vamos ver se eles Não vão ficar putão E sair daqui, né? Vamos ver aí Essa proposta é melhor Beleza 45 Tá ótimo Tá ótimo Beleza 45 Nossa, maravilha, cara Eu não esperava Que eles iam aceitar De primeira assim Não, mano Então vamos lá Negociar com o Donnarumma E ver aí O que é Que ele quer Vamos receber O monstro O monstro Donnarumma Aqui no escritório Vamos lá Trocar uma ideia Vamos ver se a gente consegue Trazer ele aqui Pro clube Né, rapaziada Vamos lá Começar a discutir A função do Donnarumma No clube É, e agora, cara Eu vou colocá-lo Como importante, cara Porque acho que eu vou deixar Ele titular, velho 20 anos, 85 50 de obra é muita coisa Né, mano Muita coisa Eu vou colocá-lo como importante É Consequentemente Vai jogar regularmente Oi Beleza, é isso que ele quer Então tá bom Tá bom Beleza Vai estar sempre entrando ali Ai, caraca, mano Eu nem acredito Antes de qualquer coisa Vamos fechar um contrato De 5 anos Tá bom Fechou Vou aceitar aqui O contrato de 5 anos Que eles querem, cara Tá ótimo Meu cliente não quer Incluir uma multa Eu também vou aceitar Ele não incluir a multa Fala o salário já Fala o salário Pô, eles vão deixar o salário Pra mim, mano Pra mim Eu vou oferecer Ele ganha ali Então 67, mano De salário Eu vou oferecer 90 mil Do salário Pra ele aí Espero que eles não Fiquem puto, cara Porque já aconteceu já De oferecer aí Um pouco a mais De salário aí E o cara Fica putaço aí, né Vou oferecer mais Agora vou oferecer Sem que eu não quero Correr o risco De perder o Donnarumma Não, mano Vamos ver aí Se eles vão Aceitar o salário aí Semanal De 100 mil Proposta justa Cliente satisfeito É isso que importa Donnarumma Vem pro clube Então é isso Rapaziada Donnarumma É o novo contratado Do Manchester City E eu quero saber de vocês Quem mais devemos contratar E quem mais devemos sair Eu vou fechar o vídeo por aqui Porque vocês já sabem Eu não posso avançar muito no tempo Senão não dá pra gente fazer As contratações que vocês querem Beleza? Então Já ajuda aí Deixando aquele like monstro aí Compartilha com todo mundo Se inscreva Se inscreva Se tá chegando agora Não se esqueça Coloca aí nos comentários Marshall Vende tal jogador E compra tal jogador Beleza rapaziada? Espero ver você no próximo vídeo Grande abraço Tchau 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 Tchau